Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras, tá? Ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 14 mais 14 mais 14 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Carreira 1, uma correntinha para virar. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Agora, é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, o leque de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou repetir novamente, cinco pontos baixos. Da mesma forma que eu começo, tá? Eu termino. Ok? Então, agora, a segunda carreira. Uma correntinha, vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Agora, eu vou trabalhar aqui no leque. Então, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Novamente, mais um ponto alto sem terminar. E arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, dois pontos altos fechados juntos. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto alto. Então, aqui eu vou pular um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte. Um ponto baixo. No seguinte, dois. E aqui no seguinte, três. Agora, eu vou repetir uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto do leque, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu faço a mesma coisa. Pulo um. Aqui no seguinte, eu faço o meu ponto baixo. E assim eu vou. Carreira três. Uma correntinha. Vou virar. Então, aqui. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no espaço, um, dois, três, quatro pontos altos. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou repetir novamente. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Um, dois, três, quatro. Que são três. Aqui nesse espaço, um, dois, três e quatro. Ficando assim, com sete pontos. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. então aqui no total vai ficar com 10 pontos altos uma duas três quatro correntinhas e é que eu faço um ponto baixo para cada ponto baixo carreira 4 uma duas três quatro cinco correntinhas viro agora vou trabalhar aqui no leque tá então aqui vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte e faço três pontos altos no mesmo lugar uma correntinha de espaço pulo 1 aqui no seguinte 2 pontos altos fechado juntos uma correntinha aqui no seguinte dois pontos altos fechado juntos uma correntinha no seguinte dois pontos altos fechado juntos e uma correntinha então aqui vou repetir mais uma vez no próximo dois pontos altos fechados juntos uma correntinha tá então aqui vou pular um ouvir aqui no seguinte e faça que três pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas por um ponto baixo ouvir aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir novamente tá então aqui eu vou pular um ouvir aqui no seguinte três pontos altos no mesmo lugar e faça uma correntinha de separação aqui eu pulo um no seguinte dois pontos altos fechados juntos uma correntinha no seguinte dois pontos altos fechados juntos uma correntinha no seguinte dois pontos altos fechados juntos e uma correntinha e aqui eu faço novamente mais uma vez ficando assim com quatro vezes os dois pontos altos fechados juntos tá e sempre fazendo uma correntinha de separação aqui eu pulo um no seguinte eu faço o meu leque vizinho de três pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só repetir então aqui para terminar uma duas três lançadas vem aqui no último ponto e eu vou fazer um ponto alto trecho então tiro dois tiro dois tiro dois e tiro dois carreira cinco uma duas três correntinhas piro e agora vou fazer assim popular um ponto alto ouvir aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois pontos altos dois pontos altos aqui no espaço três pontos altos aqui no espaço três pontos altos aqui no espaço três pontos altos aqui no espaço dois pontos altos dois pontos altos nesse mesmo lugar no seguinte um ponto alto no espaço dois no seguinte um ponto alto no espaço dois no seguinte três pontos altos aqui nesse espaço dois pontos altos no mesmo lugar no seguinte um ponto alto no espaço 2 no seguinte 3 no seguinte quatro pontos altos vou passar para o próximo leque e vou repetir mais uma vez com vocês pulo um no seguinte um ponto alto no seguinte 2 no espaço 3 no seguinte quatro pontos altos nesse espaço dois pontos altos no mesmo lugar no seguinte um ponto alto no espaço 2 no seguinte três pontos altos então nesse próximo espaço dois pontos altos no mesmo lugar no seguinte um ponto alto no espaço 2 no seguinte três no seguinte quatro pontos altos sendo assim aqui ficou quatro pontos altos um aumento com dois pontos altos no mesmo lugar três pontos altos no próximo espaço dois pontos altos no mesmo lugar e termino com quatro pontos altos carreira 6 1 2 3 4 5 6 correntinhas viram vou contar aqui nas correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto ok 123 aqui no quarto ponto um ponto alto um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos altos agora vou dar uma duas duas três quatro lançadas ouvir aqui nesse espaço vou tirar aqui de dois em dois até o final uma duas três correntinhas vou dar uma laçada aqui fica umas laçadas na diagonal tá então aqui tem a primeira e aqui na seguinte tá eu pego aqui ó duas cordinhas e faço um ponto alto ok então aqui 123 aqui no quarto passo novamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos altos agora vou repetir mais uma vez aqui com vocês uma duas três quatro lançadas eu pego aqui nesse espaço e vou tirar de dois em dois uma duas três quatro cinco vezes uma duas três correntinhas então aqui ó tem a laçadinha na diagonal essa daqui tá vendo ó tá vendo vou pegar no de baixo então nessa não vou pegar nessa segunda tá que está na diagonal ok duas lançada aqui ó e aqui eu faço um ponto alto e agora é só repetir 123 aqui no quarto eu faço novamente nove pontos altos então aqui para terminar uma duas três quatro lançadas ouvir aqui no último ponto e vou fazer a mesma coisa vou tirar de dois em dois até o final duas correntinhas uma lançada então aqui tem a primeira passadinha por vir aqui na segunda e faço um ponto alto ok então agora é só voltar a primeira carreira uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui nesse espaço um ponto baixo e aqui nesse ponto um ponto baixo ok uma duas três quatro correntinha 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto alto 2 3 4 e 5 1 2 3 4 correntinhas então olha só nesse ponto eu vou fazer um ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo tá então aqui nesse espaço um ponto baixo 2 3 pontos baixos aqui no ponto seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas por 1 2 3 4 aqui no quinto eu faço novamente o meu leque de 5 pontos altos então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então olha só como ele fica muito 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 bonito então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 Obrigado.